Desde quando gostar de bandido virou moda, é este tipo de conteúdo que viraliza por aí. Quando ele me chama de linda, mas o nóia do meu bairro disse que isso é um princesa, eu largaria tudo pra ficar contigo. Inclusive, largaria na sarjeta com três filhos pra criar e uma medida protetiva pra quando ele tentar te fazer virar notícia no jornal. Mal sabe ela que a consequência de escolher um homem delinquente e neurodegenerado está mais perto do que ela imagina. E quanto mais ela rejeita que realmente vale a pena, mais ela deixa claro quem realmente é. Porque afinal, somos apenas o reflexo de quem atraímos. E nem adianta chorar quando tiver se transformado na Maria Fumaça do Beco e nem os favoritos te quiserem mais. Porque é geralmente aí que a princesa entra em desespero e lembra daquele carinha legal. Pra suportar os traumas emocionais, dar um lar para os frutos dos caras errados e pagar as contas. Mas o que a Madame Camburão não espera é que essa conta ela paga sozinha e sem a opção de dividir. Para a princesa hoje, isso se torna apenas uma mera escolha. Mas para você que não faz parte destas escolhas, isso se torna um livramento. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL